E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, e hoje eu vou fazer um unboxing, já acaba de chegar para mim, eu importei no Aliexpress, pois paguei mais barato o jogo Fire Emblem World Three Hopes para Nintendo Switch. Então chegou mais ou menos um mês e um pouquinho, um mês e cinco dias, mas está aqui, chegou, não fui taxado, então ele é um jogo lançamento, você pode jogar de um a dois jogadores, no modo Switch portátil de um, só que pode jogar também de dois. Então está aqui, vamos fazer um unboxing, então aqui vamos abrir, Vou trazer a série aqui no canal, então aqui a gente abre, não tem nada, só um wallpaper de fundo, Uma imagem de fundo, mostrando um mapa, vamos tirar aqui para ver melhor. E essa versão do jogo, como eu comprei na China, ela é a versão Euro, então acho que é a versão Europeia. Está aqui então, a fitinha do jogo, mas consigo focar, Então está aqui a fitinha, Agora vou fazer o boot inicial no Switch Lite, Comecei com esse comecinho de jogo, mas está aqui ó, Não dá para ver muito bem, mas... Está aqui. Então está aqui o unboxing do Fire Embleme Warrior Three Hopes. Vou trazer a série aqui no canal, em breve, Depois de terminar a série Indie H de Stigma 2 e a do Zeldia. Então, espero que vocês se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, valeu e ative o sininho de notificação. Fui!